No auditório da Associação Comercial de Parnaíba, em comemoração ao Dia do Piauí, diversas autoridades prestigiavam a entrega dos diplomas e medalhas do Mérito Renascença do Piauí. 40 personalidades foram agraciados com as medalhas, entre elas, educadores, empresários, artistas, jornalistas, artesãs, polícia militar e um pescador, o qual sua história chamou a atenção do público que prestigiava o evento. Seu Nestor comemorava dois momentos, a medalha e o seu aniversário. Nunca tinha visto isso, então gostei, o governador fez presente e eu fico satisfeito. Passamos 50 anos no mar pescando, eu ia pescando, canoa. Outro agraciado com a medalha, representando a polícia militar do Piauí, pelos serviços prestados ao Estado, demonstrava felicidade com a agraciação. Eu recebo essa homenagem com muita alegria, com muita felicidade e percebo o reconhecimento do governo do Estado, o reconhecimento do município de Parnaíba em homenagear a gente, nós que temos realizado um trabalho com seriedade, com honestidade e com dignidade na cidade de Parnaíba. Sou parnaibano, tenho muito orgulho da minha cidade e pretendo trabalhar, continuar trabalhando da forma que a gente está trabalhando com seriedade, para que a gente possa ser reconhecido como a gente está sendo reconhecido agora. O mérito Renascença é dado aos agraciados pelos relevantes serviços prestados nas suas atividades.